O Alfredo chega agora com as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, ontem a gente veio com notícia aí de primeira mão, mas ainda estava sendo elaborado um boletim de ocorrência sobre o caso de um suposto estupro de vulnerável, de uma criança de 3 anos pelo próprio pai. Caso isso, está sendo investigado pela ADAN, Delegacia de Atendimento à Mulher e também à Criança e Adolescente e pela segunda vara da Infância Juventude aqui em Tras Lagoas. O que acontece, Ana, após aí muito trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil, que durou aí a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, o boletim foi registrado e esse homem de 36 anos, que teve as iniciais reconhecidas como J.R.P. de Lima, de 36 anos, acabou sendo autuado como suspeito de estupro de vulnerável e será investigado em liberdade. Vai responder por conta da suspeita não ter sido comprovada ali no ato, ali no momento da laboratoria da ocorrência. A criança de 3 anos supostamente teria sido abusada pelo pai após a mãe chegar da rua, ir dar banho na criança ali no início da noite de domingo e perceber que a criança estava com algumas lesões na região anal. Ao ser questionada se havia alguma coisa, a criança teria dito para a mãe que aquele dodói que o fez foi o papai. Assim está no boletim de ocorrência. E a criança acabou aí dizendo isso para a mãe que ficou em choque, segundo ela, foi até a casa de uma vizinha, aonde relatou o que teria acontecido, ali no momento do desespero, vizinha essa que chamou a polícia militar e prendeu ali o suspeito que estava dormindo. O suspeito negou que tivesse feito alguma coisa de errado com o próprio filho, ficou ali durante a madrugada toda dando esclarecimentos para a polícia. A criança foi submetida a um exame médico preliminar lá na UPA, a unidade de pronto-atendimento, onde a médica disse que haveria indícios, as lesões seriam suspeitas, mas que ela não poderia testar sem um trabalho mais aprofundado, com mais equipamentos e um local mais adequado. A criança passou por um exame médico legista no IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, ali para a Polícia Civil, para poder anexar esse processo com esses dados. E é claro, ali com o médico legista ser comprovado se houve ou não houve a molestação sexual da criança. Possivelmente, o legista deu um laudo preliminar ali, passou alguma informação de primeira para os delegados que estavam tomando conta do caso, já que se fosse algo ali mais criterioso, mais certo, o suspeito já estaria preso em flagrante. Mas ele acabou recebendo aí esse benefício de responder em verdade, por conta dessa suspeita não ter sido comprovada. Sabemos que no Brasil o que impera é a presunção de inocência. O ônus de provar é de quem acusa. Quem acusa é quem tem que provar as lesões, como que foi, a conduta do agente autor. Então, já que não houve essa materialidade, essa certeza da materialidade de estupro, então essa pessoa de 36 anos que já tem passagem da polícia no estado de São Paulo vai ganhar o direito de responder em liberdade, enquanto a Polícia Civil e também a Vara da Infância e Juventude apura esse caso para tentar aí desvendar para os próximos 30 dias com o resultado do laudo técnico e também com mais análises médicas e também do trabalho do Conselho Tutelar, que já está, no caso, acompanhando e orientando as partes investigativas. Ana? Exatamente. É lamentável, né, Frido? Ah, tem umas notícias que eu vou te falar uma coisa, viu? Cada coisa que acontece aqui em Três Lagoas, mas por falar em estupro, Alfredo Neto, você se recorda, né, daquele caso que ganhou muita repercussão lá no Cinturão Verde de estupro, né, de um homem que teria estuprado várias pessoas da mesma família? Já saiu uma condenação aí a respeito deste caso, né? É, Ana, depois de muito sofrimento, muita humilhação para as vítimas desse estupro que ia acontecer ali, na verdade, um estupro coletivo, que não era só isso suspeito. Tinha os tios, os primos também, que praticavam, um estuprava o outro ali, meninos, meninas, eram vítimas dos primos mais velhos, dos tios. Infelizmente, era um escárnio feito com as vítimas, até o nome da operação na época, em agosto do ano passado, foi Sodoma e Gomorra, por conta da perversidade e também da falta de empatia dos suspeitos na época com as vítimas. A condenação de ontem, Ana, foi de um homem de 27 anos que, em 2009, teria abusado de uma prima mais nova, uma prima de 9 anos. Ele, por ser o mais velho, que tinha 18 anos, foi até a escola no bairro Vila Piloto pegar as crianças que viviam ali naquela chácara. Temos as imagens aí da época da operação, se eu puder puxar, Antônio Luiz, é isso, a Sodoma e Gomorra, as crianças viam com esse adulto, esse homem de 18 anos, que começava a distribuir as crianças nas residências ali, nos familiares. E uma criança, na época, com 9 anos, não foi levada para casa. Esse cavalo, esse homem de 18 anos, levou a criança para o Matagal e tentou abusá-la sexualmente, lá naquele local. Ela teria corrido, gritado por socorro, corrido, ido até a casa dela, relatado para os pais o que teria acontecido. Os pais foram até a casa da mãe ali, da avó, a matriarca, que cuidava da família, reclamaram do que teria acontecido. Esta mulher, que hoje deve estar com os seus 78 anos, tentou apaziguar a situação, falar para todo mundo deixar quieto e manter isso em segredo. A história foi sendo mantida até que, no ano passado, o caso ganhasse repercussão após uma das vítimas procurar a polícia, assim que completou 18 anos, e não aguentando mais viver naquele círculo familiar, tendo que ver o estuprador todos os dias em sua frente e saber que os primos, os tios, estavam mantendo ali relações sexuais com os outros familiares, tentando abusar dos mais novos que estavam na cena ali naquele local, e vendo aquela cena, ela procurou a delegacia de polícia civil, relatou o que teria acontecido, o caso foi sendo investigado, até que a justiça determinou uma busca e apreensão no imóvel, e na época, esse homem, mais outros dois, foram levados para a delegacia, junto com eles a matriarca, a mulher que deu luz aos homens e mulheres ali, e depois esses acabaram sendo ali autores e vítimas desse caso macabro, aonde homens abusavam de crianças, das sobrinhas e primas, e posteriormente, filhos de outros estupradores ali praticavam a mesma forma, o mesmo tipo de operância de crime, abusando dos primos mais novos. Caso esse, que foi para a justiça, ontem saiu a condenação de um, esse caso que a gente contou, que aconteceu em 2019, e agora, esse homem, que já respondeu o processo em liberdade, vai cumprir oito anos de prisão em regime semiaberto, por decorrência do tempo que já passou, ele ter convivido nesse vínculo familiar, e, é claro, vai ter que pagar 20 mil reais como danos morais e também psicológicos para a vítima, para fazer ali a reparação. Sabemos que esses 20 mil e também os oito anos de regime semiaberto que esse autor vai passar, não vai diminuir as lembranças que ficaram gravadas na mente desta mulher, que hoje já é uma mulher essa vítima, e também das outras que passaram pelo mesmo sofrimento na mão desses familiares que praticavam esse crime horroroso, monstruoso, covarde e se achavam no direito de fazer aquilo e a matriarca encobrir tudo e dizer que a família precisava se manter unida, deixar tudo quieto e não falar nada para ninguém. Sorte que uma das vítimas teve coragem, gritou, colocou a boca no trombone, levou o caso para a polícia e esse caso macabro foi descoberto lá no Cinturão Verde, Ana.